Moisés Moisés Não te aproximes mais Tire os sapatos Pois o lugar onde pisas é terra santa Eu sou o Deus do teu pai O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó Tenho visto atentamente a aflição Do meu povo no Egito E ouvi o seu clamor Pois conheci as suas dores Portanto desci para livrá-los Das mãos dos egípcios E fazê-lo habitar uma terra boa Que mana leite e mel E eis que o clamor dos filhos de Israel Chegou até mim E te enviarei ao faraó Para que liberte o meu povo do Egito E aí E aí E aí E aí